Império do Tom Tem que poder encontrar um novo amor Tem que poder tentar te esquecer Mas você vê do jeito que meu coração sonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes, mas na hora cá só dá você pra meter Só dá você pra meter Eu não me largo, porque ninguém faz como tu faz Você tá diferente, tá do alto, você tá diferente, tá iguais Eu não me largo, porque ninguém faz como tu faz Você tá diferente, tá do alto, você tá diferente, tá iguais Ei, papai, 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 papai Só dá pra meter Eu não me largo, porque eu não me largo, porque eu poderia tentar te esquecer Mas você é do jeito que o coração chorou, eles sempre sabem de você Já rodei em várias camas diferentes, mas na hora cá só dá você pra meter Só dá você pra meter Eu não me largo, porque ninguém faz como tu faz Você tá diferente, tá iguais Você tá diferente, tá iguais Eu tô de lado, porque ninguém faz Tu senta diferente, papai Tu senta diferente, tá ligado, papai Eu tô de lado, porque ninguém faz Tu senta diferente, tá ligado, papai Se é Império do Sol, a galera dança